Aos exemplos dos reuniões extraordinários que estão em todo o mundo, vamos agora dar algo a todos, a todos, cinco exemplos que fizeram o processo de trabalho, que estão a falar. Vamos falar destes bons exemplos, que é obviamente sempre bom a chegada em São Luís, andando para fora, e até o debate de Mor ou Edith, vamos conhecer um pouco melhor das cinco empresas apresentadas em que estão se identificando, que têm o prazer de partilhar deste palco. Vou começar com uma curta apresentação individual, que poderiam até ser desprezáveis para lembrar o que já se conhece de cada uma das pessoas, e deixando aos poucos alguns detalhes mais interessantes para esta plateia. Seguindo a ordem da organização, Miguel de Sousa, administrou a Defesa de Cervagens da Madeira, conheciu também com os seus relevantes contribuídos na área política e escrutiva, destaca que há alguns pontos do seu extenso colégio. Iniciou a atividade profissional nos transportes marítimos, entre os anos 80 e em 1990, aquele esprimeiro de um governo regional de Madeira, nomeado por Pícips e Pícips e Pícips. Nessa coisa, apontou a negociação e representação da FIERAL. As negociações da integração da União Europeia, foi fundador do Centro Internacional da União Europeia, sempre em foco, tutelou em os setores das finanças, planeamento, comércio, indústria, transportes e comunicações. É vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, do outro Parlamento, desde 92, é administrador da empresa de Cervagens da Madeira, desde 93 e seu CEL desde 2005. O Dr. Miguel Sousa, para quem ainda não conheça bem a empresa de Cervagens da Madeira, é aqui o que faz, peço uma apresentação para uma pessoa sempre grande. Olá, boa tarde a todos, o presidente, os meus colegas, colegas de painel. Antes de começar, gostaria de ver ali a minha amiga, agora a minha amiga, que nós já estamos a falar, a ver fora, mas aí é para, pronto, a contrariar aqui o que disse, porque acho que já temos uma desculpa por aqui em Caixa que tem direito e tem razão. E nesse assunto, todos nós temos muitas razões de Caixa, e eu em particular, por este tema, com uma questão que acabou de me pedir, e o que era colocar aqui a todos vós. Também antes gostava de, se me permitem referir, e parece-me, vamos perceber que hoje pode ter sido um dia histórico para a Madeira. é porque aqui o Dr. Dorão Barroso, com toda a sua força do que representa, foi o que já falei, disse uma coisa para os Madeirenses. Até hoje, estávamos todos em dúvida, até quase não acreditávamos que pudesse ser, ainda que nós quiséssemos que fosse, que era a Madeira poder ter uma fiscalidade igual à Chipre, à Malta, ao Rio de Janeiro, à da Holanda, à Áustria, todas essas situações de baixa fiscalidade. E nós, ainda que alguém já tenha dito que isso era possível, todos nós desconfiávamos que talvez a nossa vontade fosse superior àquilo que era capaz de poder ser viável. E ele aqui, com a sua autoridade, disse, a Madeira pode ter uma fiscalidade igual à Malta, à Chipre, ao Rio de Janeiro, que é exatamente o que nós queremos. Portanto, hoje é uma parte para deixar ver se no futuro tem alguma coisa a ver com o nosso futuro, nem aquilo que é ímpar. Deixar aqui uma nota, um princípio de uma observação, para descobrir bem. Portanto, as pessoas, às vezes eu vou contar até nem a nota, é o oposto de uma anodota. É que eu tive para ser imigrante, que eu com 16 anos queria sair e jogar na bala. E era isso que eu tinha na cabeça e não valia a pena outra coisa. E então, o meu pai mandou-me para Inglaterra, porque não havia um curso de engenharia na bala em Portugal e poderia ser em Inglaterra. Então, o meu pai mandou-me para Inglaterra. E eu lembro-me hoje, com secolhos, mas com muita intensidade, e é uma imagem que eu tenho para toda a Avenida, que já vai em muitos anos, o momento em que eu fui buscar um passaporte, que nem eu fui com o meu pai ali ao Palácio São Lourenço, nas traseiras do Palácio São Lourenço, onde era o governo civil. Isto foi em 1970. Portanto, até mais ou menos 100 milhares. Porque estavam lá muitos capazes, mas mesmo muitos capazes, com as famílias, à espera do passaporte. E eles leiam em voz alta os nomes daqueles a quem era dado o passaporte. E é uma emoção incrível perceber. A alegria e a tristeza, a alegria daqueles a quem chamaram todo o momento a pegar o passaporte e, no final, a tristeza daqueles, quando acabaram as chamadas, perceberam que não iam ter passaporte e, portanto, não iam emigrar. E isso é um momento e uma emoção que se guarda e que nunca mais esquece tudo aquilo que significa. Entretanto, que o Marcelo Caten fez o alai, que vós, que quem não tivesse feito tropa, não podia voltar a Portugal até os 35 anos. E para quem tem, 17 anos, e parece-me que eu, 35 anos, eu morro. E, portanto, deixei de crescer e este ano não vale. E passei a crescer, mais ou menos, e como este, ainda que eu tenho feito, na vida, um pedrinho de tudo. A presa de Savelhas foi sequer um quase de sucesso em termos industriais da madeira, porque é muito difícil ser industrial. É muito complicado ser industrial, porque nós não temos as matérias diferentes. Nós, que não temos, para exportar o conteúdo acabado, precisamos de enviá-los para o Paulo. Lá está ali, em que é que leva. Portanto, é preciso pagar o transporte e é muito caro e, por isso mesmo, é um ecopay. Bom, o problema que nós aqui, todos debatemos, mas que não falámos ponto dele, ou se calhar nenhum, é porque os empresários que estiveram aqui antes, e que têm todos sucesso, e têm coisas em comum terríveis, que é problema, da África do Sul, falta de segurança, e porque o novo apartheid ao contrário é um problema, o Avonzo Eller, todos sabe, portanto, do problema também, que é, o Jacinto, agora do Brexit, também é um problema, portanto, dá alguma coisa de comum, que é, problemas, mas também têm em comum, que foram bem sucedidos, e são bem sucedidos. E na minha opinião, isso tem a ver com a questão em centro de muita gente. Ou de serviços de viagens de pessoas, ou de milhões de pessoas. E não é o mesmo trabalhar num mercado de milhões de pessoas, ou num mercado com a madeira de 250 mil pessoas, dos quais 150 mil estão no Forjado. E tem como importante eles. Foram bem sucedidos, mesmo muito bem sucedidos, nesses cento de milhões de pessoas. Ser bem sucedidos numa terra de 250 mil pessoas, ainda por cima, é uma ilha, tem muitas mais dificuldades, é preciso muita habilidade, para ter a rentabilidade, que se justifica, tem todos aqueles investimentos e os riscos que se toca. Mas as empresas, antigamente, podiam não crescer. Uma empresa podia funcionar sempre, com o mesmo volume de negócios, os mesmos clientes, os mesmos amigos, tudo funcionava durante décadas. Só que hoje em dia, não é possível, com todas as exigências de cursos, compromissos, regras, fiscalidade, hoje é preciso crescer. Quem não cresce, morre. Ficar igual, é morrer. E, portanto, não é possível aqui. Hoje, há um puzzle, por exemplo, no meu negócio, que é incrível, e aconteceu ainda bem que aconteceu, foi a chegada de 10 mil, com terrenos regressados da Venezuela. Agora, ora, de repente, a minha atividade, não deito 10 mil, vem crianças, então vem, aproveitando, vem comigo estudiar, mas uma grande maioria desses 10 mil, são nomes clientes de Toronto, que eu não tenho atores. que eu não tenho atores. Mas isto é importante, isto não é bom, isto é mesmo importante. Reparem, para uma empresa que tem 18 e 50 mil, chegam a 10 mil. Isto é uma alegria. E isso são todos aqueles que vieram, porque vão ser muito bons para a Madeira. Não é só por causa das cervejas, é por causa de tudo que podem contribuir para a nossa economia. Até porque é que eles vieram, na sua maior parte, todos os membros para trabalhar, e muitos trouxeram dinheiro para fazer algum investimento e, portanto, o trabalharem por conta própria. E, por isso, eu acho que são muito bem-vindos e venham muitos mais. Venham muitos mais, porque nós, muitas vezes, nos comparamos com as Canárias, mas nós somos 250 mil e as Canárias são 3 milhões. E 250 mil contra 3 milhões, portanto, é desculpa, é uma coisa. E compará-la. Portanto, quando nós andamos a falar das Canárias, são só do Sol. Porque, de novo, é completamente diferente e não tem, portanto, comparação. Agora, por isso, a vida da minha empresa é tentar arranjar mercado. Agora, tivemos este reforço com a chegada daqueles que vieram da Venezuela. E, depois, o turismo também tem sempre altos e dados. Penso que já perceberam neste momento. Parece que o turismo não é a maior expectativa que nós temos. Também quando o turismo não é a maior expectativa, porque fica para ser boa a expectativa. Porque, de qualquer forma, é exportar. E, para exportar, há dois objetivos. Um, o mercado da saudade. O chamado mercado da saudade. E o mercado da saudade não é, por nenhuma razão, que não seja o custo maior que uma empresa tem para exportar, é que, para vender, alguém tem de conhecer a sua marca. Ninguém consegue vender alguma coisa que ninguém faz ideia do que é. E, portanto, para eu vender, vou, algo que tem de conhecer a minha marca. E dar a conhecer as marcas hoje é extraordinariamente caro. Entrar na televisão, entrar no jornal, mesmo no marketing que está, é extraordinariamente caro e difícil. E, principalmente, e possuível quando é para vender poucas quantilhares. Portanto, o local do mercado da saudade já conhece a marca. Todos os imigrantes, todas as comunidades sabem o que é a croal e a marisa é bem real. Portanto, não é preciso lhes dizer o que é. É preciso lhes dizer onde está para poder. A aventura de ir à procura de mercados que não nos conhecem e, portanto, que nós temos de nos dar a conhecer para que alguém nos queira comprar. É uma aventura incrível. Eu devo dizer que eu fui agora à China convidado pelo presidente da República, porque ele levou, como eu, na sua comitiva, os 10 maiores exportadores de Portugal para a China. E, por incrível que pareça isso, que não é nova Portugal, é muito bom para mim, mas é nova Portugal. A presença de cervejas da Madeira é um dos 10 maiores exportadores de Portugal para a China. Então, lá fui eu com os outros 9 exportadores para a China. E, então, eu quis saber de todos qual era a sua experiência relativa ao mercado chinês. E todos diziam coisas incríveis de que levaram 10 anos a conseguir vender o primeiro produto, que nunca conseguiram arranjar um representante, um intermediário, um comerciante. Era tudo dificulado. Quando chegou à minha vez, eu tinha ouvido onde é a verdade. Eu recebi uma chamada de uma pessoa que disse assim, Apá, que horas podes falar com um holandês que quer levar cerveja para a China? E eu não tenho que se repetir. O dedo diz-me para onde é outra vez, porque eu tinha percebido mal. Mas não, era esse. E disse, olha, amanhã às 10 da manhã, na empresa, apá, o holandês que apareceu. E o holandês apareceu. E o holandês que queria... Tinham só suscitos que queriam levar coral para a China. E a coral passou a ir, portanto, para a China e vendemos 20% daquilo que fazíamos aqui. Ora, isto foi extraordinariamente fácil, mas nunca é extraordinariamente fácil. Isto é um absurdo. Mas o que interessa é que aconteceu? E interessa é que aconteceu de meio. E, portanto, estou... Por isso, eu quero-me muito mais. Eu quero-me muito mais e vou tentar aproveitar. Porque, para nós, madeirentes, é muito difícil chegar ao mercado. Isto é uma loucura, eu vou ter que chegar. Acho que, às vezes, a minha colega que está... É aqui lá atrás. Veja lá. E sempre que instigou para ninguém, eu pago 1.800 euros num contentor do Funchal para Lisboa. E, pá, 700 euros no mesmo contentor de Lisboa até a China. Pô! O que é isso aí? Eu sempre me desculpa. Mas, olha... Como é isso aí? Desculpa! Eu sempre me desculpa, Marco. ... Se eu fosse a sóça, era! Não, mas, porra! Ele foi a sóça... Importante! 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 Há muitas dificuldades. Só para dar uma pergunta para vocês. Os canarienses não pagam transportes de mariscos. Em dia 11, não há custo. O que é canariano não paga transporte para o lado nenhum, dentro da Espanha, 75% para a Europa. Ou seja, se o canariano quiser trazer cerveja de Canarias para a Madeira, só paga 25% do freio. 25% do freio. Se ele quiser mandar um contentor de cerveja de Canarias para a Espanha, não paga nada. Ora, eu pago tudo. Eu sei que vou ter agora um apoio, mas pronto, vou passar até ele. E aprecio que o governo não pode ajudar tudo. Mas isto de precisar de reduzir esse guardiário deve ser uma das prioridades. Reduzir quando nós sentimos que não somos a ilha, nós vamos ter a nossa vida em muito mais facilidade. Nós vamos poder olhar para as empresas e para os mercados de uma forma completamente diferente. por isso, deixar de ser ilha é a primeira, a prioridade. E a segunda é promover as nossas marcas. que usámos com muito jeito. Há hoje, com muito jeito, mas cada um tenta trazer o possível. muito obrigado. Muito obrigado por estes com nós. Estes com nós são maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. de sistemas informática de nós. Desenvolvimos anos de experiência internacional e internacional. Co-fundador da New York, New York, New York, New York. Hoje são as empresas da tecnologia, do nosso centro internacional de negócios. E com 96% de receita proveniente de projetos no estrangeiro, é um alto responsável da área de desenvolvimento de canais eletrónicos para a área financeira na Exitus. Engenheiro de software da Orbis, na Irlanda, esteve envolvente no desenho e implementação de sistemas disruptivos, inclusive inclusão financeira e outras áreas de desenvolvimento em diversos países, dos quais se destaca a Irlanda, os Estados Unidos, Israel, Ordemala, Osvaldo, Nola, Cabo Evo, Monsanto, Sr. Engenheiro, Dr. Evo Tomás. Quem é e o que é que faz a anoniar sobre o seu agente? Muito bem. Primeiro, para voltarmos a todos, Diego, é o seu convite por parte do Governo Regional e especialmente do Inverso de Madeira. É uma honra dar aqui um presente para a Irlanda. O Inverso tem um percurso um pouco diferente do que foi aqui aposentado. Nós começamos, efetivamente, primeiro no estrangeiro. O nosso sexto cliente é que foi um cliente em Portugal. Portanto, quase fizemos um termo um pouco inverso. E, portanto, eu, durante todo esse percurso profissional, esses estados de nove anos, aproveitando parte da carreira que fiz da Irlanda Internacional, mas, com certeza, uma consciência que, atualmente, o paradigma da venda de produtos tecnológicos não assenta sobre a sofisticação ou as típicas consultoras dos anos 90, ou do início deste século, mas sim inventando confiança. apostando na qualidade dos recursos e no acompanhamento do cliente e definindo, de forma clara, as nossas entregas. E, terminando muito a carreira, decidi abandonar uma carreira já com o nosso SOIS, num curso bastante atrativo. E, com muita honra, juntei com o... Aludei uma mesa no COWORK, há dois anos. Aludei do COWORK. Comecei no COWORK e, atualmente, somos cerca de 16 pessoas. Tem sido um percurso, como é que ia dizer, de manter a confiança, como referir, de tentar abrir novos mercados. É que o papel da diáspora e dos investidores, estando-nos, inclusive, a ter uma roda de investimento, mais importante que o próprio investimento financeiro, é essa diáspora que nos abrir portas, ou, de certa forma, nos apresentar a determinadas pessoas, ou nos chamar a atenção para determinadas oportunidades que possam estar a acontecer, em determinados mercados que não conhecemos. E nestas coisas, uma boa referência, uma introdução de alguém com os contactos com o projeto, é uma grande majoritaria. Na altura em que trabalhei e vi na Inglaterra, aliás, para a Inglaterra, é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. As trocas comerciais são, efetivamente, muito grandes, há uma grande troca de renda de serviços de facto a facto. Eu, felizmente, os serviços que nós lembramos, não preciso meter os meus funcionários em contentores, portanto, não tenho medo de regular, mas tenho, uma das dificuldades, efetivamente, que nós temos, é as questões das viagens. Tidando essa questão, chamar o garrote de tal, nós não sentimos qualquer tipo, nesta área, qualquer tipo de dificuldade, dificuldade em olhar agora as duas horas qualquer empresa europeia. Portanto, acho que em termos de preparação científica, tanto a minha geração como a geração seguinte, está mais de uma capacidade. Há que apostar, efetivamente, nos cursos na Universidade da Madeira, ou apoiar estudantes, sejam madrienses ou outros, noutras universidades que queiram vir na Madeira. O Centro Internacional do Gosto, por si só, é uma excelente ferramenta, em termos de um titular. E desta forma, estamos a fazer o nosso caminho. Seja de um montamento, seja portanto de serviços locais, a clientes em Portugal e fora de Portugal. Muito obrigado Pedro Camacho. Devemos ser mais uma casa que conheço muitíssimo. Devemos ser de casa. Ninguém entra à becílva, do ateliê de arquitetura e evasão e indivíduos fontes. Tenho um trabalho derivado do reconhecimento nacional e internacional. Tenho levado o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo. Conto com uma impressionante obra além de fronteiras. Devido por diversas vezes o seu trabalho sempre destino em diversas prescribidas instituições. Para o interesse de reconhecimento, passo ao cadeiro na área de arquitetura e design interiores. Moutini é também autora de diferentes linhas de mobiliário interior e exterior. É consultor internacional, tem várias questões internacionais. Mas, recentemente, Nini Andrade abriu o seu design center no memóio da Bolinha Anta, que entra em um discurso museo-mográfico, que lhe terá uma melhor compreensão da história, da cultura da ilha e da sua fotografia. Nini Andrade está em casa, literalmente. O que é que falta fazer? E o que é que designa o seu design completo? É assim. Obrigada por estarem aqui. Principalmente sentada. Eu venho aqui há três anos e antes sempre pego lá. Venha aí por isso. Eu tenho um orgulho de dar-me para construir isso. Não tenho que falar para construir isso também. Não é agora. A ideia ainda não é essa. Tudo começa porque, na realidade, na minha casa, as pessoas acreditavam-me. Os meus pais foram fantásticos. Na hora de visitar o design, as pessoas diam sempre que era uma coisa que eu tinha para a região. E, na realidade, um dia nós temos 60 pessoas a trabalhar conosco. Para a região, acho que tem algum número para quem é formado o design. Comecei na Madeira e, portanto, fui estar nos Estados Unidos, estive na África do Sul, fui para a Dinamarca. Depois tive um sócio, que era Steven, que, na outra dia, senti aqui e temos que fazer coisas lá fora. E eu pensei, é fazer alguma coisa. Que as pessoas não acreditem, é melhor eu fazer a minha casa. Porque aí vão fazer como eu quero, como eu gosto, e vão correr a um prêmio. Se eu ganhar, é sinal que isso não vai acontecer. Fiz a minha casa, ganhei um prêmio internacional. E, a partir daí, começou a aparecer trabalho internacional. Começámos a fazer trabalhos num ambiente. E a coisa começou a ocorrer. Mas, é assim, era sempre muito trabalho. Não trabalhávamos muito. Tenho uma equipa comendo. Tenho pessoas que estão comendo há mais de 20 anos. A equipa é a equipa que está comendo desde o princípio. A pessoa me dizia que a minha andada sempre não sou eu. São todos os que estão comendo. Até porque, quando eu chego lá, sou eu. Ela já chegou. Ela já chegou. E eu costumo dizer que agora sou ela. Eles é que são a minha andada sempre. Porque, de facto, está... É uma equipa fantástica. Nós temos, por exemplo, Nós estamos a fazer trabalho desde o Japão, ou aos Estados Unidos, ou estamos no Brasil a fazer um hotel Marriott, aqui é a Gáblia, que é fantástico. Eu lembro. Na altura, eu tenho ateliê em Lisboa também. E uma das diretores da Gáblia foi a São Paulo para ver o trabalho. E ela telefonava e me dizia, mas, Ireni, não vai enxergar o nome da rua. Eu digo, diga-me. Ela disse, é a rua, chama-se Conchal. Eu disse, é a gente, precisa enviar a reunião. Esse trabalho é bom, sim. Então, eu venho aqui a São Paulo para o seu trabalho, uma rua que se chama Conchal e me dizia, não. E eu agradeço muito nestas coisas. As pessoas... E eu vejo, na altura, que me recebeu do arco de rastro, me dizia, se precisar alguma coisa do banho, falo como é. Ele só sabe falar ao coração. E as pessoas não vão entender a maior parte das dentes. E a verdade, essas coisas, às vezes, acontecem que falam muito ao coração. E falam... E trabalham com o coração. A verdade é essa. E talvez, por esse trabalho, um dia 4 horas, quase. Estava aqui a contar à televisão, onde eu vi o meu aniversário, e as pessoas dizem, o que é que vais fazer a mim? Mas estou a trabalhar. Eu adoro trabalhar, adoro estar com a minha equipa. E talvez, por isso, nós fizemos esta carreira. E é muito possível. Agora, pode-me chamar-se a trabalhar para a Merit, nós fomos a Washington. Porque nós ganhámos muitos termos internacionales da Design Hotels, e a Design Hotels foi comprando pela Merit. E agora, a nossa equipa, a minha equipa, da Funchal, faz parte da PUL, dos arquitetos da Merit, que é o maior bravoteleiro do mundo. E era este trabalho, é uma das empresas que eu estava no Brasil, e uma das empresas que eu estava no Brasil, e tinha de ser os arquiverais internacionais. Mas, quem soubesse falar português, e uma das coisas que nós sabíamos era, todos falar português. Foi, foi ótimo. E foi engraçada, mas eu em que estarei lá, porque para mim, eu deram o D.W. há 20 anos atrás, em Nova York, no Time Square. e eu olhei a intervenção. Agora, acho que tudo isso. E agora, cara, desculpem. Isto é a intervenção também. Eu acho que foi desculpada, há uma reunião cheia de pessoas. E as pessoas, a dizerem-me, o vosso trabalho, a vossa equipa, tem um nível internacional tão grande. E a pensarem, o momento é, estamos chegando. E, de facto, é isso. Eu acho que é, nós estamos a criticar os inálogos. Eu faço a minha base sobre o Afonchal, apesar da minha equipa das vozes, não falo que estamos a forçar. Nós também somos a sua equipe. Isso é um fantástico. E, é sempre de aqui para o mundo. Nós acabamos, devido a ter recebido tantos prêmios, nós temos muitas chamadas para ir trabalhar lá para fora. Nós fizemos o Hotel Bogue em Bogotá, e a partir do Hotel Bogue, que foi considerado um hotel hotel das Américas, veio o senhor afirmativo, que era o senhor que queria comprar o hotel, e pedimos nove hotéis na Colômbia, e nós fizemos nove hotéis no país inteiro. E o que é bonito, é que nós não conhecemos a história do país. Tenho na minha equipa uma pessoa que é formada em gestão cultural. E, na altura, as pessoas diziam, mas porquê com a equipe da arquitetura tem uma pessoa de gestão cultural? E aí, a dizer, quem vai é a história do país, quem me diz a história do país, e nós vamos fazendo histórias pelo mundo. E isso sempre eu acho que é bonito. Por exemplo, agora vem um japonês que queria um prédio em Tóquio, mas queria que fosse um Tóquio europeu. E tem que ter contas por tantas pessoas, através da internet, procuramos, a nossa base continua a ser de Portugal, e hoje em dia, eu acho que o mundo é uma cabela, por isso nós estamos a fazer o lado do mundo, a fazer a essa. E estar aqui no Sabor, eu tenho que falar do Sabor, porque tenho, porque acho que foi um projeto lindo, acho que foi um processo controverso, mas no princípio as pessoas sempre falavam, porque diziam algumas coisas, diferenciadas na minha opinião. e isso é juízo, quando só vai ouvir, as pessoas vão gostar, porque foi três anos de trabalho. Só da Minipipa, nós tínhamos 14 pessoas todos os dias a desenhar, e acho que todas as pessoas deram o máximo, porque podiam ir para dentro, e quando tiverem a oportunidade de ver este hotel todo, porque no fim não é um hotel, eu acho que é uma pequena cidade, porque tem as lojas, porque foi tudo arranjado aqui à volta, e quero usar este hotel é tão diferente, todos os espaços que o hotel falam da Madeira, o Supai é a Loura Silva, o The Sky é, o Galáxia lá em cima é a chuva de estrelas, que nós temos em agosto. Portanto, assim quando tiverem a oportunidade, vejam este hotel que vale a pena, e para mim é muito bom poder também ter uma obra neste tamanho de minha terra. Normalmente tenho mais uma estrangeira que não está aqui em Portugal, e como eu dizia há pouco, porque nós saímos no Financial Times, no New York Times, saímos em Canal Forms, em várias empresas estrangeiras. Acabamos sendo talvez mais conhecidos lá fora do Rio de Janeiro do país, mas é sempre bom, e é sempre com muita saudade de voltar à Madeira, vivo na Madeira, e é isso. É uma aldeia. Sim, é uma aldeia que vocês dizem para mim. Obrigada. O projeto da Energia, o Diogo Soares, da Floating Particle, acho que é assim que seja. O percurso profissional do Diogo Soares, de 32 anos, envolveu este centro de prática, e é um prazer de trabalhar com o tema da Energia. Desde cedo, participou em projetos de temática imobiliada, como o Estatório de Futuro, projeto do Exército Português, e que envolveu alguns estudos de uma alterna de desenvolvimento e de conversão de energia para as missões de valorização. A envolveu estes projetos, promoveu não só uma paixada reforçada pelo tema da Energia, como também permitiu alcançar projetos diferentes e cada vez mais desafiantes. Enquanto investigador auxiliar em laboratório industrial, teve também uma ampla atividade de testar. Percebou, como consultor e investigador em projetos de automobilização e melhoria de eficiência energética em reações termo-químicas que originaram o projeto Elemental, o outro projeto Elemental Particle, mais recentemente, produto de um desafio tecnológico, iniciado na Universidade, cofundou esta sociedade, que nos voltem, que nós vamos passar a conhecê-lo. Eu que sou esta pessoa. Muito bem. Nós, aqui no último parque, antes de eu passar a explicação do que é que é este projeto, um conceito complexo e uma explicação simples. Eu queria dizer que a Madeira sempre foi um porcento de gratidade. Por mais números que eu tenho aí, nos projetos que fiz até o momento, eu volto sempre à região e quando volto, trago sempre mais conhecimento e isso gera oportunidades também de chegarmos mais longe dentro daquilo que é uma fraca componente da nossa estrutura económica, que é a indústria. E por algumas das razões que o Dr. Miguel Souza falou, realmente a parte do transporte, a aquisição de peças, de alta tecnologia e o contacto com flutuidores, que estão bastante fora de uma região muito periférica como é a Madeira, torna às vezes muito complicado iniciarmos projetos cá. E agora vocês perguntam, mas por que é que então vieram a criar o flutinho de parte da Madeira? Ora bem, primeiro que é a nossa casa, como aqui a Nini referia, é a nossa casa, queremos fazer bem as coisas e queremos que esses ganhos e o que advém de neve daí, seja primeiro aplicado na Madeira, nos madeirenses e obviamente hoje transportado para o mundo. E foi assim sim, nós paramos com um panorama relativamente à rede de distribuição de água, um panorama muito desfavorável e que continua, aos dias de hoje, bastante desfavorável relativamente àquilo que é ser, estamos no século XXI e temos capacidade muito mais a nível tecnológico, e então, decidimos criar a flutinho de parte para responder com uma solução a esses problemas. Isto para pôr a perspectiva, nós falamos sempre das perdas d'água, mas está muito além disso, aqui no Funchal, nós temos perdas d'água que atingem cerca de 63% de toda a água que entra no Funchal, isto é um número que nada diz, mas não sei se, um deles de vocês de certeza conhecem o complexo da Puxina Olímpica aqui no Funchal, e se nós relativizarmos as perdas à água que no Funchal dava para encher-nos aquela Puxina cerca de 400 vezes num ano. Isto quer dizer, 8400 é sempre um número grande para contextualizar uma realidade. se calhar sabermos isto desta forma, se eu a cada 41 minutos enchesse e esvaziasse a Puxina Olímpica do Funchal, nós estamos a corresponder àquilo que são as perdas na rede a todo momento. Parte destas perdas, consideradas as perdas reais, são perdas devido ao envelhecimento da estrutura, altas pressões não controladas na rede, outras perdas são usos que são autorizados mas não factorados, e até as perdas aparentes, que costumamos dizer de uma forma simpática, é que são usos não autorizados, mas que são, obviamente, instalações ilegais que fazem uso dessa água. Portanto, nós, da perspectiva que obtivemos daquilo que era o problema relativo à construção de água, tentámos arranjar uma situação. e essa solução, devido às sinergias que existem, imediatamente, com o meu sócio possível da minha plateia, que tem de ver com as tecnologias de informação, e porque o processo de decisão, tanto estratégico como operacional, na gestão de uma rede de águas, é um processo bastante complexo, que tem de conta muitas variáveis e muita análise de sensibilidade, nós viemos trazer aqui a inteligência artificial ao controle de uma rede que é, essencialmente, após dias 2 de gravítmica. Isto quer dizer que nós vamos buscar a água a 600 metros, entregamos cá a baixo, e também temos que gerir as pressões e os cadais para entregar a água de forma correta às pessoas, sem que, nenhum duro, realmente, qualquer qualidade seja inferior a qualquer esporte. E, efetivamente, começámos a avaliar todos estes pontos, começámos a avaliar qual era a qualidade da amostragem dos vários pontos de água aqui na região, qual era um aspecto de index localizado dentro da cidade de Fiochal, e nós, relativizando-se sempre à cidade de Fiochal, como o Dr. Miguel Pessoa referiu, é um destaque concentrado em um parque de população regional, portanto, nós aqui representamos o presidente da região, de Fiochal, e, obviamente, qualquer problemática, sendo que o tema das redes de distribuição, tem muito mais impacto na cidade de Fiochal, do que em qualquer outro sítio. Foi aqui que tentámos também ver de que forma é que conseguimos aplicar o nosso sistema, que já agora é o plano necessitado, eu depois vou-lhe a explicação deste apróxico, mas é essencialmente uma explicação, em poucas letras, daquilo que é o nosso sistema. Como é que pensamos isto? A holografia da madeira é um caso especial, como não existe em muitos vítulos espalhados para a Europa, onde nós temos a captação e a adução de água a altas altitudes, elevadas a alturas magnétricas, o que quer dizer que a pressão que se gera na entrega aqui no Fiochal é enorme. Obviamente que existem sucessivos fundos chamados as câmaras de perda de carga que as valem-se por expressão desta pressão é controlada, mas, efetivamente, depois torna-se tão complexa a sua gestão quanto a complexidade do uso de água na pessoa ou a complexidade da verdade da nossa população. portanto, nem sempre nós estamos a abrir uma torneira e nem sempre no mesmo horário nem sempre com a mesma sensibilidade e, portanto, todos estes fatores influenciam muito tanto a produção de água como nós falamos da produção de água é um tratamento de água que captamos para a sua distribuição como, efetivamente, o estudo dos seus sistemas que estão afetos à distribuição diária e ainda falta o perfeito. Parabéns, sempre que vos queria passar muito mais, pelo menos, nesta fase entre outros interesses em discutir este projeto muito mais profundadamente e tecnicamente, que é a minha área, nós aqui, o que é que o precisamos atingir? com esta solução com a inteligência artificial que a apoia providenciar ao gestor de água uma tomada de decisão informada relativamente àquilo que é a manutenção dos parâmetros da rede em termos de qualidade, em termos de pressão e em termos de funcionamento geral e de distribuição de caudais. Com isso, impromover o quê? A redução dos caudais de perdas dos caudais de fuga o nosso objetivo conservador é reduzir, aqui no Conchal, 30% das perdas que estão neste momento a acontecer. No futuro, é atingir o ponto zero. Teoricamente é possível. Na realidade, tem mais desafios tecnológicos daqueles que estamos neste momento preparados para abordar. Não quero dizer isto porque a nossa empresa não tem capacidade. Aliás, a nossa empresa se viria um louco que é Research and Development. E já dizia o Einstein que investigação e desenvolvimento na identificação e desenvolvimento não sabemos o que fazemos, senão não era investigação, era só desenvolvimento. E, portanto, nós temos aqui muitos pontos a cobrir, temos muito caminho a cobrir. Estamos já a tentar internacionalizar o projeto no México. Temos já conversações com o Grupo Suez. No México, inclusive, antes do acontecimento desta diáspora, por um luso descendente venezuelano que vive e trabalha no México, teremos esta oportunidade. Queixou o nosso projeto bastante interessante. E esta conversa, deixe-me, permita-me, doutor, também, teve com base natural, que é o que ele é madeirense, e não sei se por isso que tem senhor, dá-me, 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 dá-me. Mas, realmente, foi, a presença de madeirenses deste projeto já é vasta até a nível do negócio internacional. E estamos aqui e queremos continuar. Este projeto já nasceu um novo projeto aplicado à combustão e à eficiência e à redução de emissões. Inclusive, é interessante porque o doutor Dr. Barbosa falou e abordou a descaminização e é exatamente nisso que estamos a atuar. Apesar disto parecer em áreas paralelamente lísperas, tudo acaba por ser de ter energia, num âmbito que é mais reações químicas e termoquímicas, num âmbito que é um âmbito mais hidráulica, mas que tudo se junta aqui com a inteligência artificial que desenvolvemos para um projeto e que acaba por ser transversal, fazendo uma pequena reprogramação. Mas, pronto, este, no fundo, tem sido para a gente bastante parte e esperamos também que o diáspora possa avançar muito mais. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Antes de passarmos daqui a um último convidado desta mesa redonda, muito obrigado, mas há apenas conseguir a seguir a todos e a todos, porque a Universidade pode formular questões e ter outros esclarecimentos relacionados com o canal destes cinco projetos muito interessantes. Vamos, então, ao Alberto Autodesk, com o Miguel Cares. O Miguel Cares pegou o primeiro contacto com a realidade empresarial e da Brau, aos 14 anos, nas feiras. Fez depois uma incursão no mundo de trabalho a 100% já em 2004, entrando na operação da Alberto Autodesk. O início da cadeira na área operacional fez-se acompanhando-se perto a evolução e a performance das lojas do grupo. A partir de 2012 tornou-se o CEO de Alberto Autodesk. Tornou-se também administrador do grupo Alberto Autodesk em 2016. Um ano depois criou e colocou um departamento colocado na empresa, o Miguel Cares. O mundo de Alberto Cares já está com o édito ou vai de um tipo a crescer? Desmais, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar a nossa história. E durante a pergunta, eu estava há pouco a ouvir este espanhol ilustre. É um prazer de vê-lo ao meu lado. E são todos carreiras estupendas. E acabei de ouvir um Tio a pensar. Tenho a sensação de que ainda não fiz nada. Tenho a sensação de que tudo o que fui feito até ontem, depois não trabalhei. Hoje tenho um conceito de história aqui. Tenho a sensação de que ainda há muito por fazer. Eu acho que quem quer ser um empreendedor tem que ter grandes tomates. E o Miguel temos um bom exemplo aqui. Tenho que trabalhar com o coração. Tenho uma ardente emocional muito obrigada e muito forte. Tenho que ter uma paixão para aquilo que faz. Porque se não levanta-se todos os dias com um peso na cabeça. Porque é um sacrifício hoje trabalhar. Eu também trabalho no meu aniversário. portanto, maravilhamos esses versos. A voluntária. Mas acima de tudo, a Alberta Cristana nasce pela mão de um senhor que tive o prazer de conhecer, porque, concebiu, é uma boa parte. Nasce pela mão de um homem com a vontade imensa de fazer acontecer coisas. era um trabalhador de conta do trem, num certo dia vou dar um passo e ainda o que eu fiz, em 84. Depois já abriço hoje com 35 anos, consegui fazer um trajeto que, como digo, não está terminado, mas que envolve toda uma série de áreas de atividade, muito além daquilo que a marca Alberto Autista possa sugerir. Neste momento temos o grupo Alberto Autistas, um grupo que tem neste momento 6 áreas de atividade, mas efetivamente a marca mais conhecida desse grupo é Alberto Autista. E, decididamente, decididamente, nós estamos a olhar cada vez mais para o futuro, estamos cada vez mais a olhar para o futuro e para o mundo cada vez mais pequeno, mais global, mais próximo, por todas as razões, de manhã, falar de um mundo em tecnologias. Nós, neste momento, como Alberto Autistas, temos um treinamento de informática, onde temos três programadores a tempo inteiro, e isto já acontece há cerca de 20 anos, esta parte, com análise de núcleos, e que, no fundo, traduz-nos um pouco naquilo que foi o conjunto de ferramentas, e conjunto de fatores que o leva a uma empresa como a nossa, que nasce num vão de escada, ou seja, nem uma loja necessaria, era um vão de escada, e que o Sr. Alberto Autistas, em 84, consegui olhar para aquele vão de escada e ver uma loja, as paredes que se compunham, os corredores, foram desenhadas, ainda não tínhamos o prazer de assistir ao trabalho da reunião e, portanto, teve de ser respeito à maneira do meu pai, mas desenhadas de tal forma que pôs-se possível construir uma loja, uma aumentada na prática. E acho que é uma coragem deste tempo, e como este exemplo há muitos outros, acho que esta coragem tem-se permeado, e acima de tudo, a grande missão desta sub-geração foi precisamente a homenageada, e a homenageada que foi essa tal paixão e essa tal coragem, que aconteceu em 84. Foi-se desenrolando, com muito trabalho, com muito suor, e ganhamos. Podemos dar o mundo como uma oportunidade, não como uma ameaça. Muito obrigado. Muito obrigado. A primeira apresentação a partir deste momento pode conferir a qualquer momento, para qualquer um dos nossos convidados pelo Palmeira de Coelho. Entretanto, gostaria de saber como aqui, junto dos nossos convidados, que conceitos? Uma das X que é muito científica que também é um pouco trabalhada pela ADIAS, por todos os seus imigrantes. Quem quer investir, como eu, sabe que há muita gente que quer investir e precisa de investir, ao longo da que eu quero saber, e tem esse projeto em mim. Quem quer investigar que cuidados devem ter, que aspectos devem considerar para além daqueles normais. É um negócio que tem que ter algum retorno. Que cuidados, atendendo as especificidades da nossa área, das pessoas que estão no mercado, onde este mercado nos havia receio? Acho que os cuidados são, se devem ter, quando se for dinheiro, uma aposta para ele, ou se pode ser vencedor. E, portanto, há-me que estreia-se uma consciência de crua, aquilo que está programado. Provavelmente, quem investe no Canadá, em vez de em Jonesburg, em vez de em Caracas, pois vem investir numa teca de 150 mil pessoas, ou de 150 mil na bandeira toda, portanto, portanto, eu tenho de ter considerações, que são diferentes, daquelas que teve, pelos seus instrumentos bem-sucedidos, em grupo, por todo, uma, e aqui não é a mesma coisa. Portanto, não vai ter os mesmos resultados. Não, portanto, tem de apostar em segmentos, como aqui o elástico de si bem, para aqueles que até é uma situação de maior, risco constante, que é procurar ter segurança. Obviamente que a banca estragou, claro, toda a confiança que havia na Madeira. E também alguém disse, e bem, a Madeira na década de 70 e 70 vivia das remessas dos imigrantes. Era duríssimo, e comércio dos imigrantes a tratar de acabar, porque até na maior parte desses países, as restricções para exportação de capitais passaram a ser condicionantes, ou nos processos que usavam para isso, que estava muito caro, e ainda por cima, pronto, a coisa correu mal, correu mal, correu mal, sem uma coisa inimaginhada. E eu espero que esses anos ainda não estejam acabados, porque há muita coisa para compensar, e para imunizar, e para se fazer contas. Isto é acabar com banhos, e parece que ninguém quer. Acabar com banhos e pensar que não há qualquer responsabilidade nisso, não parece. Mas eu até hoje me custo a crer, que eu tenho ações do Banho, tenho 10 bilhões de ações do Banho, não era nada de especial. Mas até hoje me faz confusar como é que o governador do Banco Portugal vendeu uma coisa que era minha, sem sequer perguntar, se eu queria ter uma opção de comprar, porque queria ter ainda os acionistas, olha, a gente vai vender ao Santander por 150 milhões. Vocês querem ganhar 150 milhões no Banco, era o mínimo. Penso que era o mínimo, portanto, que devia ter sido feito, se toda a gente fosse sério, e não houvesse outros envolvimentos, com certeza, por trás. Portanto, tendo esta experiência toda, e também, como alguém já disse aqui, parece que não se vai repetir. Penso que os governadores também, hoje já estão mais seguros, portanto, toda a gente é capaz de começar a ter confiança. Portanto, eu acho que qualquer investimento na Madeira é sempre bem-vindo. Eu acho que na generalidade, tem segurança. Como também foi dito, se for para ter o dinheiro fora do Banho, fazer uma compra na Madeira, eu acho que é razoável, acho que isso tem toda a oportunidade. e para fazer qualquer atividade imporcerial. Comercial, o ADRS tem sido objeto. Lá fora também fui sendo comerciante. Industrial, desde que tenha alguma vocação. Estou esperando que nenhum tenha vocação para ser objeto. Há espaço para acolhermos projetos, assim, e introduzir aquilo que se desenvolve. Sem certos projetos que vêm da diáspora franceses, ou julianos a restar o centro. Há espaço para acolhermos ideias de projetos que estão envolvendo todos como esse? Com certeza, aliás. O que tipo de apoio, o que tipo de acompanhamento para que essas pessoas que vêm de fora poderão comunicar? Em primeiro lugar, eu acho que podem contar com o apoio da Investe Madeira desse tipo de decisões. Aliás, nós estamos aqui hoje e fomos... Isto começou, nós fazemos uma bolha de armadeira, tal como ratos de laboratório, como se costuma dizer, a desenvolver o nosso projeto. E foi a partir da Investe Madeira que nos levou a nós e a mais quatro empresas da WebCard, começámos a desenvolver os nossos contactos e a sair do Brasil e a mostrar o que já tínhamos feito. A vice-presidência aqui teve o seu grande papel. Mas há que referir o seguinte. Qualquer investimento aqui na Madeira, sendo uma região periférica e na questão da tecnologia, tem de ser de ter... Isto é uma advertência que não diria que seja com cuidado dessa informação sobre algo que aconteceu, ou que deverá acontecer na evidência. Aqui uma advertência que tem de ver com o ciclo de uma empresa startup tecnológica e aquilo que implica para o investidor. Quando nós estamos a falar no desenvolvimento de uma tecnologia, que seja de alguma forma introdutiva ou disruptiva, face àquilo que existe e é presente no mercado, são ciclos até um ganho próprio da empresa, que no mínimo passam por três anos. E aqui na Madeira temos alguma dificuldade, como já referi, em avançar muito mais. Felizmente a nossa empresa teve o apoio da vice-presidência em vez de Madeira e conseguimos dar um salto mais rápido do que não estávamos à espera. Mas realmente acho que é a única advertência que eu deixo e o único alerta à navegação no sentido de, ao nome da Madeira e a investir em um projeto tecnológico. Que nós temos muita gente, muito brilhante, fruto dos vários projetos que já têm sido desenvolvidos, nomeadamente o MITI. Há várias áreas muito permanentes e muito em vogue agora na área da ciência e da tecnologia a nível europeu. E eu acho que é olhar para aquilo que está a ser feito na região, para que realmente nós temos muito boas cabeças aqui a trabalhar. Mas por exemplo, por exemplo, nós, estes nomes aqui, o Oro, a Génios, a Sexto, por lá, para que não há vidas. Nós, pode estar na Madeira, pode ter um negócio na Madeira e as coisas nem vêm à Madeira, mas a mulher fica na Madeira. Por exemplo, nós conhecemos loteiras de tempo lá no mundo, é feita a partir de cá, as pessoas falam-nos cá a nossa loja na Madeira, mas os móveis não têm a Madeira. Passa algum para a América, algum para o Porto, algum para Lisboa. Portanto, pode ser qualquer coisa. E os negócios podem se fazer em qualquer lado do mundo, as pessoas podem ter a base na Madeira. E não é obrigatório fisicamente as pessoas estarem aqui na Madeira. Portanto, este género de negócio, eu acho que a Madeira é ideal. É seguro, tem sol, no instante se vai a casa, é um lugar, é ideal no mundo. Também eu ia falar aqui de uma coisa importante e isto, por acaso, tem muito que ver com o facto do nosso desenvolvimento tecnológico. O facto da Madeira ser aqui um microclima numa pequena região que está um bocado afastada daquilo que se passa no resto do período, e se calhar no resto da Europa, nós temos a oportunidade, em projetos de diálogo do desenvolvimento de propriedade intelectual, de conseguir guardá-la. Não sei se me faço a entender, mas de alguma forma é mais fácil abrir a Madeira. Protegemos o nosso projeto, que está incluído muitas vezes em algumas plataformas de desenvolvimento da Bíblia Nacional, que têm de tendência a explorar aquilo que nós desenvolvemos. E temos as comissões. Eu acho que a criação de uma bolha de futebol, de quem está a partir do princípio do desenvolvimento, que há as cabeças na Madeira e não há. As empresas podem estar cá na Madeira, podem crescer na Madeira e podem haver polos nos países, podem ter trabalhadores remotos nos países. Não temos estado prevente da mão-prova, mas também só. Obviamente, bem a essa prioridade. De todo o facto de nos desenvolvermos em programas nacionais ou internacionais, foi muito à noite. Nós, ao longo de 2008, tivemos uma presença na Web Summit em 2007, onde fomos selecionados para a competição de bíblia, e a partir daí entramos num ciclo de cumpridos. Participámos em duas aceleradoras europeias, a 360 lado, basicamente uma das maiores. Talvez não saibam isso cá na Madeira, mas de 1.038 candidaturas a nível mundial, foram selecionadas 15 startups para a fase final. Uma delas era portuguesa e era a mereção de saúde. E nós não sentimos de forma nenhuma o facto de nos desenvolvermos, a nível nacional ou internacional, que isso possa ser, ou seja, qualquer tipo, lesivo para nós. É sim uma forma de nos nivelarmos pelo caminho melhor que se faz. E essa tem de ser a postura em termos de internacionalização e em termos de atração de investimento. É mostrar que podemos fazer igual ou tão melhor como se faz lá atrás. Agora, em Europa, por exemplo, vamos estar noutra final de uma aceleradora, a FBAs, uma aceleradora específica para empresas da área tecnológica. Logamente 25 startups internacionais, duas portuguesas, uma delas, a Nia Software Solutions. Em Setembro, vamos estar em Rael, a convite do Cláss da Tecnologia, para concedê-los o ecossistema e os incentivos da atração. Tudo isso é uma forma de internacionalizar. Nós podemos ter a nossa base aqui. A Nia é excelente a visão de ter o seu centro aqui. Mas, obviamente, nós temos de ter a noção que os recursos, em termos de recursos humanos, podem ser limitados. E abrimos centros ali, centros de água, sem qualquer tipo de receio. Obviamente, as coisas têm de ser planeadas. Ainda há pouco, quando perguntado, que conselhos é que dá um distribuidor que venha em cada momento? Obviamente, o meu conselho é, famoso tanto na marca, na criação da marca, da imagem, por exemplo, um bom exemplo. Também é um bom exemplo. Porque não investir em empresas que já estejam a criar uma marca, que já sejam conhecidas. Isso, por exemplo, é um investimento mais certo do que um investimento, por si só, que impõe mobilizado, aulas, construções, todo um planeamento de um negócio, um próprio plano de um negócio, que pode estar errado, até curto, meio e pronto. Por exemplo, eu acho que a tecnologia é um bom exemplo, e é um excelente exemplo de como se pode investir a marca. Porque nós, em termos de tecnologias, não ficamos limitados ao nosso espaço, a este mercado, aos 250 mil, e podemos expandir, as pontes são ligadas, até que nós pudermos trabalhar. A Madeira tem uma coisa, que foi uma das razões por pequenas só, que começou um mindset de internacionalização. Nós temos, temos uma diferença de uma hora, para a maior parte dos países europeus, até há por ano. Duas horas, até há muito ano, onde tive o prazer também já apresentar o projeto. Temos menos uma hora, quanto em volta. E temos, durante parte do ano, menos, ou temos atrasado 5 horas relativamente à costa este dos Estados Unidos. Portanto, é um centro ideal, onde nós poderos, ao contrário de alguns minhas salários, ou outros centros de desenvolvimento, que muitas empresas abriram na Ásia, ou parceiros tecnológicos têm na Ásia, onde têm sérias dificuldades em trabalhar juntos, devido às diferenças de filosofia, a Madeira tem a localização ideal. Podemos trabalhar com a Europa, com maior indiferença. Podemos trabalhar com os Estados Unidos, podemos trabalhar com a Ásia. Portanto, isto é a minha mensagem, e é o meu conselho a quem pretende investir, principalmente nas áreas tecnológicas. Nós, para a nossa maioria, somos pessoas de mais de mais. Como nós somos, nós somos japoneses, somos chineses, da África do Sul, Venezuela. E eu acho que isso também é bom, porque as pessoas têm mentalidades secretas de mercado, secretas de dizer, os chineses que nós temos no nosso abril, e encontrar coisas que ninguém, em inglês, não sei encontrar. Que é só um bom mercado chineses. E, portanto, eu acho que isso é muito importante. E, portanto, eu não me sinto que Madeira gira perdida no meio do tanto. Eu sinto que minha mente no meio do tanto. E é isso que eu acho que é importante. E, portanto, as pessoas querem investir na Madeira, como muito bem estava a dizer. Há Marcos em que assuma Marcos. Alguém quer investir em mim, eu sinto muito na ele. Porque eu tenho nome internacional. E posso fazer um grande negócio se tivesse muito mais dinheiro. Portanto, não é só o vento, não é só o banco. Também existe a minha graça. Existe você. Existe tantas pessoas de escola de exercício. E, portanto, as pessoas querem ser mais diretamente para ele ser maiores. Para ser maiores. Não sabe. Acho que há muitos negócios. Ou um dos três foram muito pequenos. Muito pequenos. Se me permite, só dois segundos. Devido ao querermos manter um determinado nível dos recursos de qualidade, temos essa missão. Que há uma alimentação. Daí a nossa sugestão de aumentar o número de vagas em tempos de engenharia do número das pessoas que saem. Mas nós não tivemos qualquer problema em nos escritório noutro país, simplesmente. Porque, em determinada fase, não estávamos a conseguir a qualidade ou a quantidade de pessoas que nós precisamos. É porque nos escritório noutro país pode ser algo temporário, pode ser nas nossas raízes. O nosso estrante é esta porque está aqui. Se queremos ser um escritório no mais 4% em Portugal, é estrante. Recomendo que, quem quiser colocar alguma questão, está completamente ao lado. Com o Miguel Graves, pode ser um vosso com um vosso, por exemplo, relacionado para os países da imigração? Para mim. É, efetivamente, algo que está a nossa carreira, algo que está a ser estudado. Neste momento, como está a dizer, entrámos em Espanha para Madrid em 2017. Há duas oportunidades que nós deixámos que não compreendiam todos os fatores que viabilizavam mais a partir de 15 anos. Estamos a preparar agora um projeto algo diferente daquilo que tínhamos feito até a lado. Para outro lado, para o Atlântico. Lá está. Portanto, parei que saímos sombros, Madeira, que saímos aqui, um Leipicentro, acessível a qualquer região deste país do globo. E falo completamente do Brasil. Estamos a trabalhar para entrar no mercado brasileiro. Não através do petalho, mas da distribuição. E, claramente, que todo o mercado que tenha, de países, todo o mercado que tem em Madeirelles, para nós, é muito importante. Porque há uma autoridade, falou-se à pouca, de um viado que não se consegue vender se não for conhecido. Nós, ao entrarmos no mercado deles, já temos uma vantagem adicional. Porque é o facto de sermos gentes e interesses. Temos uma marca com 35 anos que é trabalhada com seriedade, com rigor, com ganho de confiança do mercado ao longo de todos estes anos. E essa oportunidade tem sido conhecida e, com certeza, será mais útil para nós. Ainda não o fizemos, é verdade. Mas, em tanto, em termos, porque já trabalhamos tanto. Já, o nosso crescimento tem sido muito acelerado nos últimos oito anos. A termos de manchão. Nós, há oito anos atrás, construímos um grupo com cerca de 60 pessoas. Hoje somos 420 anos. Sem qualquer experiência fora da Madeira. da época de 2011. É, infelizmente, um caminho tão bem fácil. É o caminho mais difícil para concretizar. E concretizámos, porque, aos tantas, começámos a ver algo em 2017. Começámos a ver. Invertiu um momento, gostávamos a encaminhar-se para uma globalização. E começámos a ter uma discussão, lá em casa, sobre aquilo que seria o futuro do Malberto Chocolista. Caso, se pudesse, ir pela direita ou pela esquerda numa dificuldade, e a esquerda poderia ser ficar confortável, como se fala lá em casa, a obstáculos, estava muito bem. À data tivemos 50% contra o mercado da Madeira, portanto, efetivamente, porque o novo que usa o meu trabalho. E, à direita, uma outra opção, meio mais desconfortável, que é levantar-nos, sair à boa e procurar caminhos completamente desconhecidos e encontrar soluções. Portanto, aquilo que nós dizemos. Vamos estar à vista. Foi, precisamente, a questão mais difícil, porque acreditamos que o sucesso não é importante. Acreditamos que o sucesso é um fator, ou é uma consequência da reunião, de N fatores, pode ser uma consequência de N fatores reunidos consistentemente, solidamente, dia após dia, semana, mês, ano após ano. Em 2007, 2008, quisemos olhar cadeias de 15 anos ao tempo, e queríamos ter a certeza de que a posição que tínhamos já lá, até no mercado, teria que ser a mesma, o mínimo, o melhor, e se assim não fosse, que não fosse por falta de atitude, e de querer fazer mais ou menos. Ainda, por final desta mesa, torna. ... 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 um produto nesse âmbito tecnológico que existe em outros, aqui na Madeira, e daí o apoio a que o investimento também se passa nessas áreas, muito por vezes tem que ver com a capacidade da equipa que está à reda estes projetos. E aí, eu não tenho dúvida aqui na Madeira que existe essa capacidade. E os polos que aqui se falou relativamente a interessar outros países e colocar lá a polos, e efetivamente isso acontece, faz parte da estratégia diária da empresa, de colocar a nossa empresa nos vários países do mundo, e efetivamente os nossos técnicos, a trabalharem com as melhores pessoas no campo, cada área científica no fundo, para tentar trazer esse conhecimento de volta para a Madeira e evoluir ainda mais, a verdade é que temos o valor das técnicas de risco que desenvolvemos. Portanto, toda esta questão do risco é algo muito válido, existe sempre um risco em qualquer investimento, nomeadamente tecnológico, agora, esse risco, a meu ver, aquilo que eu vejo no programa científico, no programa tecnológico da Madeira, é um risco que é controlado, ou controlado, e bastante bem calculado, faça aquela capacidade de investimento. Uma questão final, para o doutor Doutor Sousa, uma opinião, no planeamento que as empresas fazem as empresas de sucesso, e no planeamento que fazem a sua expansão, é um empresário para que a cidade se reciclou nos países, aliás, num dos testigos, quando com o Ministério do Brasil que a gente está falando. A vontade é nossa, desculpe, se pudéssemos chegar a todos, melhor, mas já chegamos a menos, já mandamos para a Austrália, mandamos para o Brasil mesmo, nos Estados Unidos mandamos para o Canadá, mandamos para a Austrália do Sul, mandamos por um boi, mas não sei se há algum maneira que seja por lá, mas mandamos a presidência maravilhosa, porque eles não são muito afluídos ao, pelo menos, há uma área que se veja, e, portanto, tem até muitos mais, até mais caídas, temos concursão, para a Venezuela nunca mandamos, porque há sempre um problema de licenciamento, aquele mordilho, o ar manda no negócio, portanto, quando chegou aí outros anos, mandamos às festas e qualquer coisa, mas nós mandamos, acho que para todo o lado que me dá na Madeira, agora estamos a fazer um contrato com a França, portanto, a ideia é exatamente essa, só que os mecanismos de distribuição são muito complicados, e não há nenhum, que chega a todos, tem de ser um para a França, um para a Inglaterra, ou para o Estado do Sul, ou para o Canadá, portanto, é muito complicado, portanto, é muito importante. Para o Estado do Sul, a gente tem que ver bastante bem, portanto, conseguimos lá um estributo o que é o Brasil, portanto, que faz a destruição desde o Rio Ar if the time of the time of the New York, até ao Massachusetts, e corre, portanto, muito bem, até temos lá uma marca de cerveja que é a única nossa, mas que não vendemos a mais lá do milho, vendemos só nos estados outros países, e já se chama Português, e portanto é assim que se vai fazer no negócio, adaptando às condições e à vontade do cliente, podemos corá-lo e podemos construir, portanto, desde o campeonato do ano passado. É um bom mercado porque, como eu digo, é um bom mercado que nós temos, automaticamente, porque conhece e sabe, é chegar lá, só que para chegar lá existe a logística. É uma necessidade de distribuição que nós não temos em Portugal. Se vai abrir uma empresa de cervejas só para a matéria comercial em cada lado, temos que arranjar parceiros, mas temos que arranjar bastantes. Nessa parte da falha, consuma-se cerveja. Se as pessoas procurarem e querem consumir o que é nosso, o que é daqui, que não é uma obrigação, não pode ser nenhuma obrigação, tem que ser o prazer de consumir o produto que se goste. Eu percebo muito que ninguém me tomou para qualquer coisa porque é da madeira. As pessoas compram porque é bom, gosto da qualidade. Por acaso, é, não pode ser fomado, ninguém quer, é bem irritado, é muito fomado. Estar aqui sentado na madeira, não foi cháu de interromper água do ponto. Não precisar, 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 não precisar. Então, o melhor, quem gostar, não precisar. Então, o melhor, quem gostar, não precisar, não precisar, não precisar. Então, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. So que você conheceu por aí? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Mais uma vez, 1915.